E aí galera do YouTube Como estão vocês? Flipiangels aqui e agora Vamos falar um pouquinho sobre o canal Já mete o like aí no vídeo Se inscreve no canal se não é inscrito Ativa o sininho e segue a vinheta É nóis Então manos Por enquanto estou tentando Largar uma média De um vídeo por semana Que está sendo meio difícil ainda Porque eu trabalho em dois Empregos diferentes E assim fica difícil gravar Porque eu trabalho até as 10 da noite Normalmente Então agora em janeiro Já não vou ter mais dois Empregos, trabalhar só em um lugar Vai ficar muito mais fácil Para eu poder fazer vídeos durante a semana E como eu estou fazendo Agora por enquanto Só no... Às vezes quando tem folga Folga no sábado E às vezes no domingo Eu consigo filmar só nesses dias E até porque a câmera também não ajuda muito Não... A bateria não dura Não dura quase nada Nessa câmera que eu consegui agora A última câmera estava com uns probleminhas Eu tive que negociar Chegou o que mais Ah, queria mandar salve para o pessoal do canal Ali que sempre pede para eu mandar salve no vídeo Mas eu acabo... Eu acabo esquecendo Ou fica lá para baixo nos comentários E eu acabo não vendo Acredito que a maioria do pessoal esteja curtindo o canal Até por causa dos comentários positivos Antes tinha bastante hater falando Que era engraçado pra caralho E tipo aqui um me chamando Tu é um bosta Legal Tu é um bosta Muito a foder Dizem que eu pareço o Paulo de bala Do Juventus Bastante gente está falando isso Eu fui lá dar uma olhada Até que é bem parecido Mas era mais por causa do cabelo Agora meu cabelo está um pouquinho diferente Já não parece tanto eu acho Ah é Estamos chegando nos 5 mil inscritos Até peço o apoio de vocês Para a gente bater esses 5 mil E chegar logo nos 10 Porque o vídeo dos 10 mil inscritos Galera vai ser muito foda O pessoal pedindo no Nudes Das Guria Tem o pessoal também pedindo Para eu desafiar o Como é que é o nome do Tembolona O que mais aqui O pessoal está perguntando do GH também Aqui Não tem que eu falo do GH Esse aqui acho que eu respondi no último vídeo Que eu não tomo GH É só trem O pessoal estão me pedindo também Nos comentários aí 20 mil calorias 20 mil Eu estava calculando ali O que eu ia ter que comer É muita comida Então Eu estava pensando em deixar o vídeo dos 20 mil calorias Para quando eu completar 10 mil inscritos Depende do que vocês acham Daí vão ter que compartilhar esses vídeos aí Fazer bombar Chegar nos 10 mil Que eu vou fazer os 20 mil E vou comer mesmo O negócio Vou até Ter que usar alguma técnica Para poder comer Porque 20 mil calorias É muita comida Muita mesmo Até é fácil Mas Na real Eu tinha pedido Acho que foi 30 mil Mas 30 mil Mas 30 mil é praticamente impossível Nem o cara Que ele Não é que é Carbo Que nem ele faz 30 mil Eu acho E olha o cara É um mutante assassino De outro planeta Não sei onde é que saiu Que louco Nunca vi comer tanto Agora eu não estou achando O pessoal aqui Que pediu Salve Mas tem bastante gente Do Rio Grande do Sul Que acompanha aí Santa Maria De outros lugares Um abração para todo mundo Na verdade um abraço Para todo mundo do canal Que acompanha aí Que está fortalecendo Quem puder Deixar comentários Ajuda muito no canal Deixar o seu like Sugestões de vídeos Vocês podem deixar Sugestões aí Se querem que eu faça Um desafio O que vocês querem Que eu faça ali no canal Que ajuda também A ter novas ideias Para fazer vídeos E agora Quando eu tiver mais tempo Eu vou conseguir fazer Mais coisas também Ah é O pessoal está pedindo também Vídeo de treino O que mais tem pedido É de comida É de comida Eu vou fazer de treino também Vou fazer alguns vídeos De treino Que é o que eu mais curto Treinar Então Vou fazer alguns vídeos Vou ver se faço lá Com o meu treinador Que daí ele me passa o treino Como eu não sou formado Em educação física Nem nada Ele já passa as técnicas Passa o que ele está usando O que que A metodologia Que ele usa ali Para fazer aquele treinamento Isso é um pouco mais explicativo Para vocês Em vez daqueles treinos Só de louco Com gritaria Que normalmente a gente faz Vou passar um pouquinho Mais explicativo Tem o pessoal dizendo também Para eu fazer dieta Durante algum tempo Para ver como é que ficou o shape Vamos ter que tentar Só que o problema é que Se eu faço lixo Uma vez na semana Fica foda Na verdade Eu faço dieta Durante a semana inteira Então Para poder fazer um lixo Fim de semana Então fica Controbalanceado Até olha como é que está o shape Não está Não está dos piores Normalmente Eu faço Uma dieta Bem regrada Perto das competições Daí é o que eu mais preciso Porque o cara não quer pagar vale Subindo na competição A galera Também me perguntam muito Sobre competições Que mais tem perguntas sobre isso É muita gente E gente também Que vai lá na loja Querer selecionar competição O primeiro de tudo E mais E essencial Assim O principal Para vocês poderem competir É isso aqui Dinheiro Sem dinheiro Não tem como competir Às vezes O pessoal Nem trabalha ainda Estudante Mora com os pais Não tem Não tem dinheiro Para Para comprar Nem o próprio whey E ainda quer competir Ela me perguntava Eu aconselho A primeira coisa É procurar um trabalho Porque se tu não tiver Um trabalho bem remunerado Tu não vai conseguir Pagar tudo o que tu precisa Para competir É um esporte caro Esse Não é um esporte barato Bom Então é isso Por enquanto Se tiverem mais alguma dúvida Podem deixar nos comentários Quem quiser Pode me chamar Lá no Instagram Também No No direct Que é mais fácil De eu responder Porque eu Ultimamente O WhatsApp Privado Eu nem tenho Eu só tenho O WhatsApp Comercial Que eu Geralmente Atendo só Sobre Assuntos lá Da loja De Venda de suplementação E era isso Por enquanto Não esquece De meter o like Nesse vídeo Se inscrever No canal Ativa o sininho Já compartilha Manda para os amigos Pede para todo mundo Ir lá Visualizar E comentar Para a gente chegar Nesses 10 mil inscritos E fazer aquele vídeo Foda Curizada Vai ser Pica o vídeo É nóis Até a próxima Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti